Esse é o Ancapsul e nós vamos falar sobre o cenário de pesadelo que vai se desenhando para o PT nas eleições de 2024. As eleições para prefeito que vão acontecer no ano que vem. Eu já tinha alertado para vocês isso. Esse pessoal estava acreditando que eles tinham resolvido o problema. O problema era Bolsonaro. Tiramos Bolsonaro. Resolveu o problema. Eles estão começando a chegar agora à conclusão de que não é esse o problema e que o problema é muito mais profundo do que eles imaginaram. Então esperem um aumento, um recrudescimento muito grande da censura e da problematização justamente depois das eleições de 2024. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Guarnieri007. Assistam ao filme O Rebuceteio e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, a Bela Megali aqui está falando na coluna dela que o cenário do PT é sombrio para as eleições de 2024. Mas ela está falando aqui especificamente do PT. Por que isso? Porque o PT, entre os vários acordos que fez para ter apoio ao Lula em 2022, ele comprometeu-se em dar muitas prefeituras ou em não disputar prefeituras em 2024 e para alguns partidos da esquerda. Então, por exemplo, em São Paulo, o PSOL vai lançar o Boulos, né? E o PT se comprometeu a não ter candidato em São Paulo em 2024. Então, ela está falando aqui, um problema é do PT, porque o PT fez um monte de acordo, né? E daí não teria candidatos em várias cidades e coisa e tal, um monte de acordos desse tipo para eleger o Lula, né? E, no final das contas, isso seria um problema para o PT, mas não um problema para a esquerda. A esquerda, né? Eles ainda estão achando que vão ganhar São Paulo com o Boulos, né? Será que vão? Talvez ganhem mesmo. Enfim, o problema todo é esse, né? Agora, essa decadência do PT já vem há algum tempo. E é uma decadência, na verdade, não apenas do PT, mas de toda a esquerda, né? Em 2020, o PT já não ganhou em nenhuma capital brasileira, nenhuma cidade significativa teve prefeitos do PT. E a esquerda, como um todo, diminuiu a quantidade de prefeitos, enquanto a direita ganhou espaço nisso daí, né? O Valdemar da Costa Neto, ele está trabalhando para ampliar o número de prefeituras para pelo menos mil, né? Ela fala aqui em 1.300, mas eles querem pelo menos mil. E isso é uma coisa fundamental. O prefeito, quando ele é eleito, tipicamente o eleitor não olha muito para partido de prefeito. Porque o que interessa para o eleitor é alguém que saiba administrar a cidade bem, ele não está preocupado se a pessoa é do PC do B, se é do PL, de quem que é, não interessa. Se for um bom administrador, é o que é suficiente para o eleitor aqui no Brasil, né? E faz sentido, porque a verdade é que não tem muito como você fazer muita coisa ideológica numa cidade, né? Quando você chega no nível federal, é outra história, mas na cidade você tem ali mais administração do dia a dia mesmo. Só que isso não deixa de ser extremamente importante para 2026. Então isso já é um apelo que eu faço para vocês eleitores, justamente prestem atenção nisso, em quem você está votando. É lógico, a prioridade é alguém que administre bem a cidade, eu concordo, é o ideal nesse caso. Mas é importante também dar uma olhada no partido do sujeito, por quê? Porque no final das contas, quem tiver mais cacife eleitoral nessa eleição de 2024, vai ajudar muito em 2026. Mas o ponto central que eu quero trazer aqui é que o pessoal já está percebendo o problema, eles têm falta de nomes, né? Nomes competitivos, nomes que despertem interesse no eleitorado. E por que está acontecendo isso, né? Aí que a grande realização que esse pessoal vai ter entre agora e 2024, como eu estou falando, quando chegar em 2024, eu acredito que a esquerda vai sair muito mal na eleição, a ponto de você ter um recrudescimento da censura no Brasil, porque eles vão começar a atacar outra coisa. Eu explico. Muita gente estava com a ideia na esquerda de que Bolsonaro ganhou, porque Bolsonaro foi um caso à parte, que teve a facada, que teve sei lá o quê e não sei o que lá, e teve disparo em massa de WhatsApp, e isso que elegeu Bolsonaro. Mas não, não é isso, não foi esse o problema que aconteceu, né? O problema é a informação descentralizada e distribuída. São as pessoas conversando entre si e assim formando a sua opinião livre de um cabresto estatal que eram as mídias centralizadas, os grandes jornais, as grandes redes de televisão, né? E aquele negócio, o pessoal está começando a perceber esse tipo de coisa agora. E já tem algumas dicas disso daí, né? Por exemplo, me mandaram esse vídeo aqui da Ana Campanolo, que ela lançou agora, mas isso parece que foi gravado já tem algum tempo isso, né? Com o Rafinha Bassos, uma entrevista com ela, em que ele fala isso aqui. Eu vou botar. Então, ele falou isso aqui em 2019, olha só. Que a vontade popular, muitas vezes, ela precisa ser controlada. O Estado tem que controlar a vontade das pessoas, é isso? São questões que eu acho que o governo tem mais responsabilidade. Ah, o governo sabe mais que a vontade popular, é isso? Sim, sabe. Você acabou de... Eu não vou tocar tudo aqui. O tom desse vídeo dela é justamente a questão das piadas do Léo Lins e coisa e tal. Mas repara o que o Rafinha está falando aqui. O governo tem que controlar o que as pessoas querem. Pera aí. Não era o contrário? Uma democracia não são as pessoas que decidem o que o governo vai fazer, não são as pessoas que democraticamente votam naquilo que elas querem. Ou agora você está dizendo que o governo vai decidir o que as pessoas querem. Então, que tipo de democracia é essa, né? Mas é esse o problema. O que ele está falando aqui é a mesma coisa que estava falando também o Obama. O Obama fez um vídeo recentemente agora falando que ele sente falta dos velhos dias quando a narrativa da mídia era aceita por todos como um conjunto de fatos. Repara o que eles estão falando. É na mesma linha, né? O que havia antes na informação centralizada é que o governo controlava, de certa forma, a opinião da mídia. O que ele falou efetivamente? Olha só. A coisa que eu estou mais preocupado é o grau que nós temos agora de conversas divididas. Em parte porque nós temos uma mídia dividida, né? Nós temos uma imprensa dividida. Quando eu estava crescendo, eu tinha três televisões, três estações de televisão. E as pessoas estavam ficando, tinham um senso similar do que era verdade e o que não era. Isso era real e isso não era. Hoje, cada um está vendo alguma coisa e acreditando em coisas diferentes. Repara só que eles estão começando a chegar no que é realmente o problema. O problema sempre foi esse. O Estado sempre controlou o que as pessoas queriam, a opinião das pessoas. É lógico, sempre teve pessoas com opiniões diferentes. Mas dentro de um grupo principal, um direcionamento principal, que era dado por essas grandes empresas de rádio e televisão. Esse é o problema deles, né? E o fato é que não tem como voltar atrás. Por quê? Porque a internet é essencialmente um meio antissensurável. Ela foi feita para não ser censurada. Então, esse pessoal está percebendo o problema. O Rafinha Bastos aqui está percebendo o problema. O Obama falou o problema também. E à medida que o tempo for passando, o pessoal da esquerda vai começar a perceber esse mesmo problema. O problema não é o Bolsonaro. O problema não é as paranoias deles de disparo em massa de WhatsApp. Isso não existe. É loucura isso daí. O problema é esse. As pessoas conversando entre si, elas se livram desse cabresto que o Estado colocava na opinião delas. Que direcionava a opinião delas para algumas coisas. E o problema que eles vão ter realmente vai ser mais adiante quando eles perceberem que eles não conseguem fazer isso. Eles não conseguem controlar a internet. Eles já estão nessa fase, querendo fazer negócio de fake news e coisa e tal, para tentar controlar a internet. E não conseguem isso. Cada vez mais ficam distantes disso daí. Então, isso vai ser o desafio. 2024 vai ser um ano muito preocupante por conta disso daí. O Estadão também fez uma opinião aqui, uma coluna hoje que está sendo muito comentada, sobre justamente a cidadania incompleta e degradada. Eles continuam falando que o Estado brasileiro quer resolver os problemas do país de uma forma, inchando de tamanho, quando na verdade ele se torna cada vez mais ineficiente em fazer isso. E essa é a grande questão. Quando você tem um ambiente de informação ampla, o interesse das pessoas começa a mudar. As pessoas começam a ter interesses diferentes. Se torna impossível para o Estado conseguir, de fato, entender quais são as demandas da sociedade. O que dirá fazer alguma coisa com relação a isso? E aí ele fala que você tem um problema justamente de você ter um Estado paternalista, um Estado que quer resolver o problema das pessoas, quer decidir o que as pessoas podem pensar ou não, quais são as opiniões aceitáveis e quais que não são aceitáveis. E além disso, você ainda tem um problema desse Estado paternalista acabar criando oligopólios e monopólios no Estado, na sociedade, o que prejudica ainda mais a competição. É o que eu sempre falo aqui para vocês. Essa coluna aqui está muito em linha com o que eu falo. No final das contas, você tem que deixar a sociedade fazer negócio entre si sem essas regulamentações estatais. Isso não se aplica mais, não resolve mais problema nenhum. Aqui, no mercado prevalência em oligopólios e falta de competição. Mas por quê? Por causa do governo. Porque o governo coloca barreiras. A regulação no Brasil é absurda, é insana. Ela é totalmente paranoica. Você não interessa a situação que você está. Se o fiscal quiser te multar, ele te multa. Ele acha uma coisa e te multa. Não tem como escapar. Então, ou seja, esse tipo de insanidade cria barreira à competição. Cria barreira ao livre mercado. Enfim, a caustificação das leis trabalhistas, que torna as contratações proibitivas, é o que eu falo para vocês. Como que isso aqui vai acontecer? O que vai acontecer é que isso vai desabar. Em algum momento vai desabar. Em algum momento vai desabar, não com violência ou coisa e tal, mas simplesmente com as pessoas abandonando esse modelo. Eu já tenho visto isso. Vocês sabem a questão da PJtização, das pessoas trabalharem mais como PJ do que como carteira assinada. A tendência é essa. A tendência é cada vez mais as pessoas fugirem do controle legal. simplesmente ignorarem o Estado. A gente está indo para o Capistão, meu amigo. E o pessoal está começando a perceber o problema aqui. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.